Rosalba Cialini e Nayara Gadelha, eleitas prefeita e vice-prefeita respectivamente, tomaram posse ontem à noite no Teatro Dizui Rosado. Rosalba falou de como pretende iniciar a forma de trabalho do seu governo. Vamos economizar bastante, tomar medidas que são necessárias para que a gente faça o ajuste financeiro e que a gente possa atender as necessidades do cidadão. Para isso, não se pode gastar, tem que economizar para organizar a prefeitura e a gente seguir em frente, colocando o nosso horário no rumo certo. Os vereadores já estavam presentes na posse. Alex Moacir e João Gentil afirmaram que os parlamentares precisam trabalhar em sintonia para ajudar a cidade. Vamos confiar na capacidade administrativa da prefeita Rosalba e sua equipe para poder, com pelo menos um curto espaço de tempo, recuperar os serviços, que eles sejam ofertados com qualidade. E a Câmara ajudando, ajudando lá a nossa bancada, a prefeita Rosalba, nas ações e nos projetos que ela encaminhe, que sejam de interesse da população, que venha a beneficiar. Com certeza nós iremos apoiar e ajudar a prefeita Rosalba. É preciso deixar para lá as cores partidárias e ter uma cor só, a cor do nosso município. Precisamos dar as mãos. A campanha passou. A eleição da Câmara também passou. Temos agora a presidente eleita, Isabel Montenegro. E agora precisamos dos 21 vereadores dar as mãos para fazer para o Mossoró. A cidade precisa, a cidade necessita dos legisladores e necessita da prefeita. Procuradora-geral do município, Carina Ferreira, falou um pouco do que espera deste desafio. O reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pedro Fernandes, também estava presente e disse das parcerias que a universidade pode formar com o município. Será um desafio grande, mas estamos com uma expectativa muito boa. Iremos formar uma equipe bem capacitada para enfrentar esses desafios. A Universidade do Estado sempre foi parceira dos municípios onde ela tem o campus e onde ela tem nas suas proximidades. E a governadora, ex-governadora e atual prefeita, Rosalba Ciarline, ela já tem demonstrado sim o interesse de fazer parcerias na área do esporte, na área da cultura, na área da educação, na questão da acessibilidade, na questão jurídica, na questão da saúde. Então são vários temas que a gente pode sim avançar a nível de parcerias. Então, vamos lá.